Olá, eu sou a Carminha Oliveira e nós estamos no F-Cast. O F-Cast que é esse momento onde a gente aprofunda o conhecimento para a nossa comunidade FMU Fianfaan. Agora, falando em aperfeiçoar conhecimento, já viram falar em Lifelong Learn? Lifelong Learn, nunca parar de estudar, sempre investir em você. Estou aqui hoje com a Escola da Saúde, Escola da Saúde que é para lembrar sempre, desde o primeiro dia o aluno já está em contato com a prática. E nesse momento que eu digo Lifelong Learn, porque estamos hoje com o pessoal da Pós da Saúde aqui, um prazer imenso, está do lado de Indaiá, minha amiga querida, do convidado Rodrigo que ela trouxe para conversar com a gente. E a ideia é que a gente possa pensar sempre como é importante refletir em cima de temáticas que fazem parte do dia a dia dos profissionais de saúde, mas também que a gente possa aprender, nós que somos de outras escolas, outras áreas, possamos aprender um pouquinho com esses profissionais que passam por aqui. A Indaiá, gente, contar para vocês um pouquinho da formação dela. Ela é formada há 28 anos em fisioterapia. Ela é especialista em terapia intensiva pelo INCOR. Tem aprimeiramento pelo H-COR em UTI. Equipe do doutor Adib Jateni. Mestre pela PUC São Paulo em Gerontologia. Docência há 25 anos. Ela é vice-presidente da ONG Filhos da Luz. Coordenadora de pós aqui na FMIU Fianfaã. Especificamente dessa área que eu falei para vocês, que é a área que cuida de nós, cuida da nossa saúde, cuida do nosso bem-estar. Indaiá, que bom te ter aqui. Oi, Carminha. É uma imensa alegria estar aqui. Professor Rodrigo também, fazendo parte agora dessa instituição maravilhosa, FMIU, e a pós-graduação aqui junto, principalmente a saúde, que tanta gente precisa hoje em dia da saúde. E é uma questão que você estava aí citando, que precisamos hoje, a saúde precisa alincar as questões da empregabilidade. Então, precisamos incorporar no nosso ambiente, para o nosso aluno, para as pessoas que necessitam, que querem. E, às vezes, muitas vezes, elas falam, ah, eu não sei se eu vou conseguir ou não. Não, vai sim ter essa oportunidade dentro do mercado de trabalho. Então, é um enorme prazer estar aqui hoje. E vamos, trouxe com vocês um expertise, professor Rodrigo. Você quer apresentar um pouquinho ele? Eu quero falar sobre um assunto muito importante dentro aí do universo da saúde da pós-graduação. Muito bom. Rodrigo, prazer ter você aqui com a gente. Na pós, né, que é isso que a gente tem trabalhado a vida inteira, falando como é importante que a gente dê continuidade aos nossos estudos, como isso é importante. É claro que você precisa ter uma formação, mas todo dia tem novidade. Então, é importante que a gente possa investir cada vez mais também nos outros cursos de aperfeiçoamento. E a gente tem tantos aqui na área da saúde. Mas o Rodrigo, gente, deixa eu contar pra vocês. É enfermeiro. Ele tem graduação em enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo. Tem especialização em enfermagem, em terapia intensiva, neurologia e segurança do paciente. Ele é docente da nossa pós aqui, nas disciplinas de atendimento ao paciente crítico. Eletrofisiologia, gestão de risco, segurança do paciente e inovações tecnológicas. Veja quanta coisa interessante o Rodrigo trabalha, né? Já cuida da gente, da nossa saúde e do nosso bem-estar. E ainda está envolvido com as novas tecnologias. Daia, eu vou passar pra ti, pra que você pergunte tudo pro Rodrigo que a gente quer saber. Vamos lá. Então, responda pra gente, professor Rodrigo. Dentro, né, do que nós comentamos da saúde, o que é segurança do paciente, né? Porque você tem um currículo aí, uma expertise enorme sobre isso. Então, a gente quer saber um pouquinho o que é segurança do paciente e por que é importante abordar esse tema dentro da saúde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na faculdade, entrando em contato com vocês, passando informação. Vocês, na apresentação, já meio que começou já a responder o que é segurança do paciente. Em outras palavras, mas vocês falaram o seguinte, que é cuidar da gente, né? Estamos na área da saúde pra cuidar. Em 1859, uma das primeiras pessoas que acabaram falando em segurança do paciente, ela acabou dizendo o seguinte, é estranho enunciar que o hospital não lhe cause mal. Isso foi na Guerra da Crimeia, 1859. Isso chama muita atenção. O hospital causa mal ou não causa mal? O ambiente hospitalar é um ambiente seguro ou inseguro? Se eu colocar o ambiente hospitalar frente a diversos sistemas, eu diria que é um ambiente inseguro. Por que ele é inseguro? Por que, Rodrigo? Tem alguns motivos. O profissional da saúde, ele tem baixa percepção de risco. Se eu for pensar em risco, vamos sair da área da saúde em um minutinho só pra não atrapalhar. Vamos viajar pra praia. Vou pegar uma serra. Alguém olha o estepe do carro antes de pegar a estrada? Pra pegar uma serra? Normalmente, né? Acho que sim. Acho que hoje sim. Se eu jogar numa sala de aula, isso eu faço toda aula quando eu vou dar segurança do paciente. Metade fala sim, metade fala não. Tem baixa percepção do risco. Então, não vai acontecer comigo. Quando eu estou no hospital, o que eu falar em segurança do paciente? Eu penso em cultura de segurança. O que é cultura de segurança? Eu lidar com uma comunicação efetiva. Então, lidar com o paciente, lidar com a equipe, eu preciso de uma comunicação efetiva. Eu preciso de sistemas de notificação. Quando ocorre... E também, Rodrigo, não só, né? Pegando aí um gancho, você falou de ambiente hospitalar, mas também eu fico aqui pensando, né? Em segurança, essa questão de fábricas, de empresas. Como um todo. Enfim, qualquer lugar hoje em dia. Eu posso pegar do... Nós temos risco. Eu posso pegar do ambiente primário até chegar no ambiente de alta complexidade. Eu posso pegar um ambiente de uma unidade clínica, de uma UBS, de uma unidade de imunização. Se eu não tiver segurança com o meu paciente, com o meu par, eu vou gerar insegurança. E segurança é... O paciente, quando procura qualquer unidade que for, seja do primário até o terciário, ele precisa de uma assistência. Ele está procurando algo. Qual que é a ideia de segurança do paciente? É devolver esse paciente para a sociedade, livre de dano. Então, que não ocorra algo maléfico com esse paciente. Ah, mas Rodrigo, não ocorreu nada maléfico. Eu posso pensar em questões financeiras. Eu, numa questão financeira, ocorreu algo. Eu posso chegar numa unidade de baixa complexidade numa consulta e não ser atendido, porque o médico não foi. O profissional não foi. O paciente foi, se deslocou, ele gastou o tempo, ele gastou o dinheiro do combustível, o estacionamento e não foi atendido. Ele vai ter que reagendar. Então, o segundo paciente acaba englobando tudo, como a professora falou. Ele pega todos os aspectos da área saúde e não saúde. Você sabe, Rodrigo, você trazendo esse aspecto, eu atuo bastante com estratégias corporativas para gerar diferenciais competitivos. Fui para a área de negócios, né, gente? Tem jeito, puxa. Puxa a sardinha. Aí, olha lá. Aí, quando você traz essa questão, né? Eu sou paciente, então já estou com um problema de saúde que já me deixa, de alguma maneira, com certos equilíbrios. Aí, vou procurar uma unidade de saúde. Chegou lá o médico, não chega. Então, de fato, tem algumas... algumas atitudes que começam aqui na questão profissional mesmo, da equipe, da própria instituição, que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E eu nunca tinha pensado nisso como segurança do paciente. Que coisa interessante, mas fale mais, conte um pouquinho. Um exemplo que você já puxou o gancho do médico, não chegar no atendimento. Isso aconteceu recentemente numa análise que eu fiz. Olha isso. uma empresa X, que tem vários tipos de atendimento, vários médicos, várias especialidades. O paciente tinha que fazer um exame específico com o otorrino. O otorrino não foi. O primeiro paciente agendado ficou esperando uma hora. Isso vai virando uma cascata. Quando foi resolvido? Quando um dos pacientes acabou levantando e foi fazer uma reclamação. Isso depois de duas horas de espera. Isso vai virando uma cascata, uma cascata, uma cascata. A gente olha o impacto. Teve impacto financeiro para a pessoa? Provavelmente. Teve impacto do tempo. O tempo é precioso hoje em dia. O nosso tempo é totalmente precioso. A gente não sabe se o paciente necessitava ou não necessitava daquela urgência, daquele exame. Ele vai ter que reagendar. Será que ele pode naquele dia? O médico vai... Isso é uma pequena fatia que a professora acabou passando de um todo que olha a questão de segurança do paciente. Eu posso chegar na mais alta complexidade de um paciente de terapia intensiva que não é atendido em tempo hábil e pode levar a um desfecho mais grave. Professor, e lógico, é a questão do paciente, mas quem mais, quem são os mais afetados também nessa vigência da insegurança no sistema de saúde? Excelente. Funcionários? Excelente. Excelente. Né? Coisa que é muito pouco abordado numa graduação e nós abordamos isso muito na pós-graduação. Tá, legal. Porque é o seguinte, quando pensa em segurança do paciente, o nome diz paciente. O foco principal está sendo o doente em si. Quando nós temos um doente, quem adoece junto? O familiar. Isso. O acompanhante, seja acompanhante profissional, seja não profissional, o familiar acaba adoecendo. Quando tem uma insegurança, vamos pensar em uma insegurança do paciente, eu estou pensando num evento adverso. Algo que aconteceu errado, falhou em algum aspecto que levou um dano para o paciente. Estamos falando ali dentro do ambiente. Dentro de um ambiente. Seja ele mais primário ou seja ele mais de alta complexidade. Vamos pensar com o paciente, que nem nós, vamos escolher um exame de sangue num laboratório. Tá. Errou uma punção, eu saí com um hematoma no braço. Vamos pensar num dano. Eu saí com um hematoma. Era prevenível? Na grande maioria das vezes, sim. Mas tem que ser analisado. Isso entra em insegurança do paciente. Tá. Tem que analisar casos, todos os casos. E não são todas as instituições hoje aqui no nosso país que analisam todos os tipos de dano. Para eu entender. Eu tenho um dano mais leve para o dano mais catastrófico possível, pensando num óbito. Nossa. Professor, será que porque toda, alguns lugares, algumas instituições, algumas empresas, não possuem ainda um sistema de avanço tecnológico para que isso não ocorra? Tanto avanço tecnológico como protocolos de segurança, como a própria cultura de segurança, que é aquela cultura de notificar. Notificar, a gente pode pensar, basicamente, eu vou num... Eu faço isso muito em aula. Eu vou num restaurante, eu peço um hambúrguer ao ponto. O chapeiro entrega um hambúrguer torrado. Se eu não reclamar no restaurante, como o chefe de cozinha e o gerente da unidade vai saber que o chapeiro está fazendo hambúrguer adequadamente? Isso seria uma notificação no hospital. Eu relatar que está acontecendo algo de errado. A sugestão, então, Rodrigo, é que se a gente sempre, qualquer coisa que saia fora do padrão, ou que eu me sinta de alguma maneira violentado, prejudicado, eu devo chamar lá e falar, eu gostaria de falar que... Exatamente. Passou meia hora do meu agendamento, ou sei lá, o estacionamento estava cheio quando eu cheguei aqui, eu tive que estacionar 15 minutos aqui, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que comunicar para as pessoas. A gente não tem muito essa cultura, né? Não tem essa cultura. Eu acho perfeito isso que você falou, mas sabe por quê? Porque às vezes gera um pré-conceito e você fala, nossa, aquela pessoa... Bom, eu sou chata. Aquela pessoa é chata porque ela está reclamando de tudo. Então, ela reclama por causa do hambúrguer que não está, ela reclama porque no ponto, enfim, entra no laboratório, no hospital, enfim. Então, a gente começa a ter esse pré-conceito, essa cultura que a gente tem. E como que a gente faz dentro das instituições, Odeir? O que você sugere? O que acaba acontecendo, o que a professora foi perfeita, acaba acontecendo, principalmente em profissionais da saúde, seja primário até a mais alta complexidade. Eu reclamar, eu vou prejudicar o colega. Isso acaba acontecendo muito. A literatura traz muito isso. A baixa adesão de notificação. O ideal é ter sistemas, como a professora falou, que eu consiga mostrar o que está acontecendo de errado e ter plano de ação. Plano de ação é o que eu vou fazer para que aquilo não ocorra de novo. Então, ter esse avanço tecnológico. Esse avanço. Eu usar a tecnologia é o meu favor. O que eu tenho de tecnologia hoje que já tem há muitos anos aqui conosco? prontuários eletrônicos. Sistema de notificação eletrônica. Antes, quando eu me formei, a minha notificação era no papel. Eu pegava um papelzinho, notificava e colocava no acrílico. Quem será que ia pegar aquilo do acrílico? Eu ficava lá semanas e ninguém pegava. Hoje, eu tenho como? O meu prontuário eletrônico para fazer isso. Isso em todos os serviços. Eu jogo no meu prontuário eletrônico, ele vai chegar num setor específico para ser analisado. E a tecnologia está ao favor que eu consigo fazer uma análise de um evento à distância. Hoje, quem está assistindo o nosso podcast está vendo a distância, não precisa. Antigamente, isso era inimaginável. Rodrigo, e todas essas questões que nós estamos falando aqui citadas, vamos dar um recadinho para quem está assistindo com relação à empregabilidade. Isso influencia na empregabilidade, essas questões que você está trazendo juntamente com a pós-graduação? Sim, sim. Grande vantagem é, é um tema pouco abordado, é um tema que nós temos, se for verificar pela Anvisa, tem mais ou menos 20 anos que se fala nesse tema. Eu, na minha própria graduação, não vi esse tema na graduação, fui ver durante a minha vida profissional, no qual eu atuo como profissional e ministro na aula em segurança do paciente. é fundamental para todas as classes de profissionais, todas as classes. Seja o enfermeiro, seja o técnico de enfermagem, seja o farmacêutico, seja o psicólogo, seja o fisioterapeuta, seja o educador físico, seja o médico, o veterinário, isso está lidando em todos os aspectos de você levar uma segurança para o seu paciente e devolver ele para casa melhor do que quando ele chegou. Tem a ver, Rodrigo, se eu estiver lá falando bobagem, você me pontua aqui. Tem a ver com a tal da jornada do cliente que a gente fala hoje, que é o passo a passo, entender essa jornada dentro da clínica, dentro do hospital, dentro do laboratório e mapear isso e na outra ponta juntar essa turma para trabalhar, falar de excelência no atendimento, tem a ver com isso? e tem a ver com a parte de comunicação que faz parte da cultura de segurança. Perfeito, comunicação assertiva, não violenta. A comunicação assertiva, saber lidar com seus pares, eu colocar uma questão de segurança do paciente em uma inovação tecnológica, eu tenho o meu celular que hoje eu uso um WhatsApp para poder fazer meu trabalho. Ele virou um instrumento de trabalho, ele facilita a minha comunicação não verbal. E o que a gente não pode deixar é de fazer a minha comunicação verbal com os meus pares, que eu estou lidando com diferenças. Isso que nós abordamos muito, é você olhar para o paciente, olhar como um todo e ter senso crítico, ter a percepção do risco em qualquer instância, seja eu entrando no estacionamento. Eu posso estar entrando no estacionamento, eu vou de novo falar o que a professora falou e foi extremamente assertiva, eu entrar em um estacionamento de uma unidade básica e o chão estar molhado, não ter a placa de identificação de chão molhado, eu estou colocando em risco o paciente e os familiares. Perfeito. Eu, como um profissional da saúde, eu entrar em um ambiente como esse, eu posso sinalizar para a higiene, para quem estiver responsável, colocar a sinalização. Onde eu estou pensando lá na frente? Questões jurídicas, questões financeiras. Muito legal. Eu posso dizer que... É um leque. É um leque. Posso dizer que, na pós-graduação, que você falou que na graduação, a gente trabalha as competências mais técnicas, elas são menos do negócio, das estratégias de gestão. Sim. E na pós, eu tenho esse olhar mais para além de usar, porque daí considera-se que você já vem com uma competência técnica e você precisa desenvolver esse gestor que vai estar atuando com times, então, eu vou falar de liderança, de processos, de melhoria e de excelência na entrega de serviços e produtos. Seja o profissional com mais experiência, seja o profissional que acabou de sair da graduação. Eu trago casos clínicos. Casos clínicos, o que acontece no dia a dia. Quem não tem um acervo de informação ainda pela vida profissional, ele vai aprendendo com os pares. Entendi. Com os exemplos da aula. Por isso, eu saio do ambiente de saúde e volto o tempo inteiro, como eu falei, do carro, da serra, do hambúrguer, para fazer sentido para quem ainda não está na área, principalmente que nós passamos por um período de pandemia que muitas aulas foram, acabaram sendo à distância. ele não ficou muito na prática. Sim. Então, essa é a vantagem da pós-graduação quando o colaborador, o aluno chega, ele tem essa visão holística, essa visão macro. Sistêmica mesmo. Do todo. Muito bom. Pegar esse aluno que está na sala de aula, olha todas essas questões de segurança, de visão de gestão de risco, de inovações tecnológicas e depois a gente joga o aluno no laboratório, que é para ele simular a percepção de risco. É esse o nosso diferencial da pós. A percepção de risco. É esse o nosso diferencial. É isso aí. Muito bom, gente. Diferencial é tudo que a gente quer. Cada vez mais a gente está percebendo isso aqui dentro da comunidade, esse interesse, de fato, em trazer esse diferencial para dentro das salas, para os bate-papos. A gente chegou aqui, ao final desse F-Cast. Foi tão rápido, e tantas coisas bacanas o Rodrigo traz para a gente refletir. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais de vocês e já sabem que a gente vai ter que agendar de novo porque esse assunto muito nos interessa. E esse diferencial, Carminha, agora, complementando, nós temos tanto nos cursos presenciais quanto nos nossos cursos EAD, 100%. Então, assim, é um diferencial da pós. Realmente, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade da pós-graduação de estar aqui e realmente a gente estar mostrando por que a gente veio dentro da FMU. Rodrigo, quero te agradecer imensamente. Eu queria dar uma consideração final de um segundo para todos os alunos e quem for assistir. Não é o mais forte que vai vencer, não é o mais inteligente, é aquele que se molda ao processo, ao sistema. Hoje, nós precisamos de alunos e profissionais que se moldam a todo momento e tem que se adaptar às inovações, tanto de segurança e principalmente tecnológica. A tecnologia não vem para substituir o ser humano. Eu tenho que me adaptar e me ajustar com a tecnologia e pensar lá na frente. Muito legal. Obrigada pelas considerações. A gente leva essa questão para a gente pensar, refletir aqui junto com esse pessoal da POS que veio nos ajudar a pensar em segurança do paciente, lembrar que as pessoas têm que estar no centro, que a gente tem que tratar com o carinho dessas equipes e que a tecnologia está aí para resolver, para solucionar os problemas que nós, equipe, ajudamos a fazer. A gente vai construindo isso. Então, esse foi o nosso F-Cast com o Grupo da Saúde e eu fico muito honrada e agradecida de ter vocês aqui com a gente. Comunidade, bora participar, fazer perguntas, deixa aí a sua sugestão para novos temas. A ideia é que a gente possa compartilhar esse conhecimento cada vez mais com você e juntos a gente possa construir, de fato, uma comunidade de conhecimento. Eu sou a Carminha Oliveira e muito obrigada por estar à frente de mais um F-Cast. Até o próximo. Obrigada. Obrigada.